e fala galera do canal beleza bom dia para todo mundo sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera e hoje vai ser a continuação do vídeo passado né vídeo passado a gente lotou a caçamba do gustavo e nós estamos ajeitando um monte para continuar lotando a caçamba do tuquinha aqui né galera a gente já deu umas conchada a parte de trás ali tá tá bem bem cheia já mas falta bastante silo em cima para lotar essa menina aí aí nós devagarzinho nós vamos lotando galera ó um monte de silo como foi registrado no nos outros vídeos de corte que eu estava mostrando ficou bem grande principalmente essa parte aqui ó tava beirando quatro metros e já diminuiu bem né galera ó trocar de posição para vocês verem melhor já diminuiu bem a caçamba do gustavo tá ali ele só tá esperando o tuquinha mesmo para poder embora né galera pessoal você que é novo no canal que ainda não é inscrito gostaria de pedir né de coração que você deixasse a sua inscrição aí só para fortalecer o canal e fazer que a gente sempre tá postando vídeo né incentivar a gente beleza deixa o likezão também show e vamos embora galera porque é aquela história a agro não pode parar né galera ó se parar para tudo e vamos indo ó mais uma conchada vamos embora vamos botar esse negócio para render lá vai o pedrão galera ó mais uma conchada e dessa vez é sempre alternando de posição para ter uma visão melhor de como é que tá sendo ó que tá indo e vai lotar essa caçamba aí daqui a pouco vai ser duas galera ó vamos embora vamos embora nossos amigos tão lá embaixo lá só esperando montar caçamba tuquinha de preto gustavo no meio e zé maria na outra ponta só assistindo o pedrão lotar caçamba aqui né porque daqui a pouco galera nós vamos partir para o silo fazer silagem né porque agora nós vamos tá sozinhos né galera fazendo silagem pelo menos por mais alguns dias porque o zé maria infelizmente a máquina dele sofreu um probleminha né ele tava cortando no final da leira e se deparou a máquina com um rolo de de fio de aço entrou dentro da máquina ali e imprensou lá dentro nas navalhas aí galera ó vou ter que trocar a fazer um jogo até comprar um jogo tudo novo vai ter que trocar e ela vai ter que ir para a oficina cortar o fio quem tentou mexer ali a gente não tinha equipamento vai ter que fazer tudo novo lá mas tá bom né galera acontece é um imprevisto mas a roça assim mesmo né não é só mil maravilhas ou mar de rosas não então também acontecem imprevistos né de vez em quando não são tão boas infelizmente mas fazer o que é a vida e vamos embora galera assim né pega essa visão do pedro ó socando a caçamba lá é uma coisa inusitada né galera que o pedro ele lota ele ajeita também com a concha jogando o silo pra lá e pra cá e soca né ele faz três trabalhos ao mesmo tempo aí depois para o caçambeiro que vai lá em cima ele só precisa ajeitar as pontas no caso os buracos que faltam ali ó nas pontinhas coisa rápida também diminui o trabalho dele diminui o esforço e vão se embora né galera porque eu vejo muito muitas pessoas que lotam né que elas fazem elas só jogam joga em cima não mexe não faz nada entendeu aí assim já faz três serviços já adianta e o produtor na hora que ele recebe a silagem ele vai ficar mais satisfeito porque porque vamos supor que o cara mora longe ele vai ter que pagar o frete ele vai pagar o frete para levar pouca tonelada não né galera ele vai pagar o frete para levar uma viagem boa para render ué e é isso que a gente tenta fazer para sempre agradar o os produtor tá vendo que chegou a levantar a roda ali ó sempre agradar o produtor e sempre fazer com que ele queira mais o silo né que a silagem aqui não é nosso né é de uma cooperativa essa cooperativa deu liberdade para a gente vir cá filmar eles e o pedro ele presta serviço para ela quando ela tá mais imprensada porque essa área que nós trabalha aqui nós estamos trabalhando é uma área em que só um trator da cooperativa foi disponibilizado da cacau aí os outros estão fazendo outro serviço na terra quente então pedro foi chamado para ajudar eles aí nós tentamos fazer o nosso melhor né galera porque em tudo tem que ser tem fazer o melhor porque aí a pessoa reconhece o serviço te chama de novo né e isso acontece pedro sempre ajudando eles aqui sempre socorrendo sempre dando uma mão e assim nós vão adiante né galera ó e devagarzinho nós termina lá tuquinha tá ali em cima ali ó só o cano ali naquela ajeitada né são poucos caçambeiros que eu vejo que que ajeitam a silagem né mas enfim cada um é cada um aqui nós ajeita né não reclamo no jogo porque também é o papel deles como caçambeiro é dirigir a caçamba né tem que olhar esse lado também mas quando ajeita é melhor também produtor fala a verdade aí ó mais uma vez e vamos embora descer aqui porque ó falta poucas conchadas para terminar e o gustavão tá indo embora olha eu gostava então próxima vez aí ó só falta o tuquinha aqui agora ah não vai não vou esperar ele mesmo foi botar na soma deve almoçar agora tá na hora do almoço né galera mas você embora o tuquinha tá até socando ali ó você tá doido isso aqui se bora mais uma conchada e galera ó falta pouco para encerrar em cena bonita né você tá maluco ó mas umas três conchada né uma leão de tautuquinha mamãe na ponta eu tô aqui ó não mais umas duas aqui no final são mais umas quatro cinco mesmo mas quatro cinco deve ser o suficiente também né porque também o sombrite da da caçamba é curto né aí mesmo se você gente encher até em cima a lateral ela possui na cair ela fica a e mostra a qualquer desnível que fica dando assim ó a caçamba ela ela entorna então não é tão recomendável encher tanto né galera melhor levar uma viagem bem socada e com não tanto volume em cima para desperdiçar né do que encher até em cima e caindo toda hora tuquinha falou que essa daqui vai ser a última né ele só pediu ela porque falou assim já tá no tamanho satisfatório a caçamba então a gente falou já que você tá ordenando nós vamos fazer né galera ó a última a última uma chada da caçamba ó essa menina tá tá cheia em cê tá maluco galera olha ó tuquinha tá até com sombrite na mão lá ó tá louco e que bonito né galera o pessoal se você curtiu o vídeo até aqui muito obrigado é pessoal vai jogar o restinho ali e se você não é inscrito se inscreva deixe aquele likezão um forte abraço e até o próximo vídeo tá galera fica assim valeu valeu ó até registrar o tuquinha subindo em cima ó ó vai jogar o sombrite vai tapar e vai mandar embora vai ser duas caçamba hoje simbora galera um forte abraço e valeu valeu